Médica Cubana conta como sua vida mudou no Brasil, fugimos da miséria O link original, todos os créditos que a gente tá vendo tá aqui na descrição Correm lá, caso vocês quiserem ir pra lá, não é isso família? Então, inscrevam no canal, ative o sino das notificações, bora lá ver o vídeo E aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou Najmora, com Ana Kimora no Brasil E hoje com vocês, pode me encontrar uma convidada muito especial E o nome dela é... Melissa É, gente, Melissa é uma médica cubana que está no Brasil há quanto tempo? Faz oito meses já Oito meses só e você fala o português tão bom? Mais ou menos, gente, ela tá falando muito bem o português Hoje em dia oito meses não é nada, cara, passa tão rápido oito meses Entende tudo, você entende tudo? No vídeo de hoje nós vamos estar falando da vida pessoal de Melissa A gente vai fazer várias perguntas Como foi o câmbio que ela sentiu ao se mudar pro Brasil? Como foi que você saiu de Cuba? Sua primeira impresão? Tudo isso, o que ela acha do Brasil? Quais as suas comidas favoritas? Se ainda se acostumou ou não? Então se vocês querem, podem ficar aí até o final Porque o vídeo de hoje está bom E primeiramente, Melissa, se apresenta a sua idade Ser caçada solteira, fala aí Meu nome é Melissa Eu tenho quase 25 anos A gente é caçado Ah, gente, o marido dela Tá por aqui perto Só que é meio tímido Então não quis É, ele é tímido Tipo, não quis não A gente acha que a gente nem convidou Né, nem convidou Ela tá aqui pra contar o relato Vai fazer 25 anos quando? É, agora é no 27 de setembro Nossa, gente Olha só o gosto dessa menina Ela já tá com 25 agora, né? Parece que tem 25 anos Tá muito bem cuidada, conservada Ainda bem Nem parece que vem de Cuba Não, não Nem parece que vem de Cuba Eu acho Não, ainda bem que você veio pra cá Tá? Porque, na verdade Se você não vem pra cá Rapidinho Eu ia te deteriorar Muito rápido Exatamente Cara, essa foi boa Se não tivesse vindo pro Brasil Eu ia ficar já velho a essa altura, né? Fala aí pra gente Por que você saiu de Cuba? Qual foi a decisão Que te levou a tomar essa decisão Tão séria? Né, séria De Cuba Deixar sua família Foi difícil, né? Porque a gente teve que deixar Como você falava, a família lá Tomar a decisão, né? Pra procurar por um futuro melhor Pra gente que estudou tanto Seis anos A carreira de medicina Mas lá Agora mesmo não tinha muito futuro, né? Tava muito difícil Pra exercer lá Então a gente decidiu Venir junto pra cá Eu e o meu esposo E daqui começaram a trabalhar Em outras coisas Todo mundo sabe Mas você sabe Que o princípio é difícil, né? Pra procurar trabalho Por conta do idioma, né? A língua Mas a gente vem encontrando Você vai familiarizando Você vai acostumando aqui Que é bem bom É legal Então você só veio Com seu esposo, no caso Sim E sua mãe Toda sua família está lá Minha mãe ficou lá Igual com a mãe dele E o resto da família Você sente saudade? Sente saudade? Sim, a gente sempre sente saudade Mas é pra um bem melhor, tá? A gente quer depois Daqui a um tempinho Ficar todo mundo junto Mas se Deus quiser Aqui no Brasil mesmo Você está planejando Trabalhar pra trazer eles pra cá Ou por enquanto Não pensa nisso? Sim, eu quis ir a trazer eles pra cá Todo dia você fala? Olha, tem uma cubana que disse que Com a formação da Cuba no Brasil Cara, você só fez o estudo médio Sabe? Tem muita gente que estudou medicina lá na Cuba Que quando chegam no Brasil Cara, não estão com nada Quem tem mais espaço Médicos cubanos Que tem mais espaço no Brasil São aqueles médicos que estão Que já tem uma carreira bem sólida Sabe? Aqueles médicos que são disponibilizados pelo governo Pelo WhatsApp No WhatsApp, né? No WhatsApp é mais fácil Você sabe como é a conexão lá Muito ruim, né? Verdade No WhatsApp é mais fácil Então você falou que é médica, né? Se graduou seis anos estudando lá Sim, é seis anos Meu Deus Pra ser médica geral Fala como foi fazer a sua faculdade lá Sua experiência Como que era Conta pra gente Porque, ó Se tem umas pessoas curiosas É aqui Que tá no canal Nadie Mora E com certeza Vocês estão muito curiosos Em saber como que é Ser médico Como que se tornar um médico em Cuba Então ela é médica Ela vai falar Lá, depois você passa o ensino médio Daí passa Não sei como que é Você fala aqui Sabe? Um escalafão Que coisa não É, tipo É uma escala de notas Quem tiver a melhor nota Passa Isso Daí a gente Meritocracia Pegou um corte Pegou a carreira de medicina A gente se conheceu lá E você e seu marido Os dois são médicos A gente é muito jovem Então lá A gente estudou medicina É bom No princípio era melhor, sabe? Porque daí Depois da Covid Os últimos anos Foi bem difícil, sabe? Pra fazer a prática No hospital E a escassez Também dos recursos Pra trabalhar Era mais difícil O centro de aislamiento Na Covid Mas a gente conseguiu Terminar a carreira E meu marido Chegou a trabalhar Lá no hospital Tudo certinho Entendi Uma pergunta que ia fazer Por exemplo Você morava na escola Ou você viajava? Porque na maioria das vezes Quem estuda medicina Mora na faculdade, né? Sim Tinha muito Muito amigo lá Que morava na mesma facultade Por conta de que Não era, sabe? Da mesma cidade Do centro Mas eu morava bem pertinho Casi na frente da Nossa, que top E aí Você tem a esperança De trabalhar algum dia No Brasil com médica? Tem a esperança? É a ideia A gente quer ser Formar aqui Procurar um lar Existe essa possibilidade Existe essa possibilidade De algum dia Revalidar o seu título Você trouxe tudo, né? A gente trouxe tudo A gente só precisa Sabe? Se inscrever na Revalida Tomar Tomar Eu vou orar muito por você Para a hora tudo Eu gostaria de saber Qual é o processo De vocês Não estudar, sabe? Exercer o que você estudou No seu próprio país Porque a gente vê Por exemplo Eu falo muito isso Por causa da Angola Angola Tem um ensino muito É um ensino Entendeu? Tem ensino a ler Tem ensino a ler Mas eu já conversei Com muitos brasileiros Que estão ali Já conversei Com muitos angolanos Que estão no Brasil Dizeram mesmo Que olha A gente chegou aqui Com o nosso diploma Não é nada Estamos a ser obrigados A estudar de novo Para ser inseridos No mercado de trabalho Na nossa área Porque se você quiser Vamos supor que aqui Eu faço contabilidade Esse meu diploma De contabilidade Lá no Brasil Não serve para nada Não vai servir para nada No máximo Eu vou gerir o quê? Uma cantina Entendeu? Então Muitas das vezes São obrigados A fazer mais cursos profissionais Ou mesmo até Fazer de novo A graduação Para poder exercer A sua área Isso é bem legal Eu gostaria de saber Quais são os procedimentos Será que em todas as áreas Até pedreiro também Tipo Saio daqui Com um curso especializado De pedreiro Ali no Brasil Então vou ser obrigado A fazer um curso de pedreiro Certo né? Bom Então conta Qual foi a sua primeira Empresão no Brasil Quando você chegou No Brasil Conta Que você viu Tipo Qual foi a Sua empresa Bom A gente quando chegou No Brasil Chegou a sala de Roraima Roraima Sim Eu também Que é bem diferente Ela sabe Sim É mais Não é Tipo assim Não é comparado Com os outros lugares Do Brasil Que lá é bem mais Precário Ah eu não sei falar Mas tipo assim No Brasil tem estados Muito lindos E Roraima É como se fosse mais Simplesinho Entendeu? Tem poucas pessoas Não sei qual o número De população Mas é bem pouquinha Pessoas também Só estão de passo Por ali né? Para ir para outros lugares Mas a gente igual Ficou impressionada Porque assim De vir da lá De Cuba E que era Tudo mais simples Sabe? Sacar uma passagem Para ir para o sul do país Ou ficar para outro lado A comida Tudo era normal Sentada E a gente ficou chocada A gente ficou chocada A gente ficou chocada A gente ficou chocada Um princípio Um pouco estranho né? Para a gente se acostumar Sabe? E estar fora de casa Que é lá Uma coisa que tem Em Cuba É que você tem Sua própria casa E daí Você está se movendo Para cá Para lá Para procurar o aluguel É difícil ao início Mas depois a gente Se acostumbrou Quando a gente chegou No Roraima Viver da aluguel Hoje em dia É a coisa mais normal Que existe na vida Tipo A cidade Não é muito bonita Mas bem pequenininha Mas tem de tudo Tem um monte de comida Eu vi as lojas Não Eu ia pegar o ônibus Para vir para Manaus Menina Eu entrei ali Como se fala? Na rodoviária Que falaram para mim Na rodoviária Eu ia dizer Nossa É um ônibus normal Quando eu vi aquele ônibus Semileito Com água Banheiro Toda a comodidade A gente dormiu ali Um ônibus de dois andares De dois andares A gente vindo no segundo andar Eu também vindo no segundo andar E tipo Tudo era chocante Porque tudo Qualquer coisa aqui Gente É muito diferente E é novo Para a gente É Tudo é novo para a gente E tipo Nós se Se assombra Se Como se fala Se impacta Com qualquer coisa Não sei se seja a palavra Certo Mas é mais ou menos Isso Se surpreende É que Brasil Primeiro É um país Que é quase um continente Porque ali é muito grande Então Uma coisa que eu gosto Você pode viajar Por todo o Brasil Já seja De avião De ônibus Sem nenhum problema Você sempre Que tem dinheiro Claro Saca passagem Viaja Se quiser Tener frio Gelado Vai para Gramado Vai para o sul Se quiser Tem calor Vem para Manaus Para Cá É verdade Tem alguns lugares Que parecem a Europa Tem alguns Que parecem Mais a Isla do Caribe E assim É bom É legal É o que mais eu gosto Que não tem que sair do Brasil Para curtir Tudo Aquele Que você sempre é É verdade No Brasil Tem tantos lugares lindos Incríveis Tem desertos Praias lindas Tem lugares incríveis Cachoeiras Sabe que aqui no meu estado Onde a gente mora Mais para lá Tem cachoeiras lindas Você não tem ideia Rios lindos Tem a praia Tem a montanha Tem tanta coisa É tipo É muita coisa Num país só Tem muito parque Entendeu? Bom Eu gostei Quase tudo A variedade de comida A variedade de comida Também que está no mercado Aqui E a gente gosta muito Da fruta Eu gosto da fruta E é uma coisa Que é bem legal Que você pode chegar No mercado E comprar Todo tipo de fruta Não importa Que época do ano Alguns filmes da Disney Nos dão a entender Que Viver Numa ilha Você tem acesso A todo tipo De coisas naturais Frutas Todo tipo de fruta Você tem Só que agora A gente vê que Os depoimentos dos cubanos Mostram uma coisa Totalmente diferente Até morango Os caras não tem Lá não tem morango Até Entendeu? Você dá conta Que o clima De uma ilha Não é a mesma coisa Que o clima De um continente Entendeu? É totalmente diferente Tem diversas E diversas frutas Que não tem Se bobear Só tem coco E banana Tanto falar sério Por isso que muitos cubanos Quando chegam no Brasil Admiram essa particularidade De ter variedades De frutas Frutas É muito bom Fruta Entendeu? Esses filmes Nos fazem entender Que a ilha tem tudo Entendeu? Complicado Eu falo isso Eu falo isso muito No meu canal Pode ser Um abacaxi Uma goiada Que tem bastante Lá no cuva Mamão Mas você pode pegar Aqui também Comprar Além do Massá Perra Que lá não tem É verdade É difícil achar Mas você vai Comprar Massá cola Tudo Para quem gosta De fruta Viver no Brasil É o top do top É uma coisa Que eu nunca Havia experimentado Gostei muito Fiquei viciada Nossa É o pão de queijo Nossa Eu também Nossa Primeira vez Que eu provei Um pão de queijo Falei Que isso? Não gostei A primeira vez Cara Tudo isso E por que isso acontece Com todo mundo Com todo estrangeiro Acontece isso Tipo Você prove O pão de queijo Que é bem legal Que eu gosto É normal Mas eu não posso Mas depois Depois A gente viciou Caraca Todo mundo fala a mesma coisa Como é possível isso? Eu acho que Tipo assim O sabor É estranho Um pouco No começo Mas depois Você pega É o que eu falava Você termina Sendo que É uma coisa Que vicia É bizarro É Acontece igual Com a farofa É verdade Com a farofa Eu provei Pela primeira vez Eu gostei Mas agora O pão de queijo Eu sentia Na verdade Eu sentia nojo Sei lá Tipo Gente Falei Que coisa Como você Pôde comer isso Aí Eu Todo dia Comando pão de queijo Sério Quando não tem pão de queijo Eu fico nervosa Você voltaria A morar em Cuba? Você voltaria? A gente realmente Tem a saudade De algumas coisas Além da família Essa pergunta Essa pergunta Até eu posso responder Por ela Não Não gostaria Cara Eu fiz algumas perguntas Alguns angolanos Que estão Em Portugal Você gostaria De visitar Angola De novo Eles falaram Sim Visitaria Mas viver não Entendeu? E mesmo Esses carinhas Que também Que foram lá Na Tuga Que estão no Brasil Só visitariam Angola Por fato de Angola Ser um país Que não há tanta Perseguição Assim De pessoas Que vão lá E falam um monte De coisa Do governo Entendeu? Por exemplo Cuba Cuba é diferente Tipo assim Na Imora Que já fez algumas críticas Sobre o governo E tals Cara Vai sofrer algum Tipo de represália Entendeu? Aqui Angola Os angolanos Que estão na diáspora Não querem voltar A viver aqui É difícil Viver aqui Rapaz Imagina Cuba Não Na Imora Não As coisas que fazia Quando era criança Sabe? Só que tudo isso Mudou muito Sabe? O país já não é igual Mas por conta dessa A gente não Não quisermos voltar Para lá Morar Mas sim Talvez Visitar Mas eu acho Que os planos É melhor Trazer eles para cá Com certeza Com certeza Eu acho Melissa Que lá em Cuba As coisas Todo dia Vai Tipo Piorando Não é que uma coisa melhorou Você nunca vai ver Nossa melhorou Isso que ótimo Enquanto lá Não tem melhor Gente Todo dia piora Todo dia O valor do dólar É mais alto Todo dia A comida sobe de preço Todo dia É pior Para você Arranjar Tipo um desodorante Um sabonete É difícil arrumar as coisas Que não é luxo É normal O dia a dia Que você precisa É bem difícil Não dá E agora A gente morava lá A gente se acostuma Um pouco A viver com um pouco E tal Mas agora Que você está no Brasil Você já tem um estilo De vida diferente Morar em Cuba Não dá Não dá Não dá Você não se acostuma Gente Você chega ali E você fala Nossa como é que eu Consegui viver tanto tempo aqui Coisas que eu podia fazer também aqui Que ela não Ah ter cartão de crédito Nossa Comprar coisas pela internet Que delícia Ah comprar pela internet É melhor Você está trabalhando Quase sempre Mas você consulta aí Pelo aplicativo Que você está procurando E compra ele E daí vai direito Na sua casa É bem rápido Ela não tem Cara eu acho que também Minha vida seria muito facilitada Se eu bebesse num lugar Que tem Que você pode comprar Coisas pelo celular E volta e meia Estão te batendo a porta Até gás No Brasil Se compra a partir Do aplicativo Gás Que delícia Girover também Ela morava em Curitiba Eu sou oito mês Que ela está aqui no Brasil Morava em Curitiba Agora veio para Espírito Santo Passar em companhia Mas ela vai trabalhar Aqui no Espírito Santo Ela e o marido dela É por isso que ela está aqui E você gosta mais de lá Ou mais melhor Fala a verdade Você senta mentira Nesse canal É que eu gosto Muito de frio Sabe O clima frio Mas tem suas coisas boas Tem coisas ruins Tudo O clima era melhor Para dar uma caminhada Passear em um parque Mas era muito ruim Nossa gente Para limpar a casa Lavar a roupa Fazer as coisas Para acordar Para acordar Para trabalhar Tomar banho A noite Com 3, 4 graus É complicado Mas aqui é um pouco mais confortável Para trabalhar Para ir para a praia Era impossível Você vai gostar mais daqui Pode ficar tranquila Gente Quando eu fui a Curitiba Eu peguei um grau Um grau Mas tipo Rapidinho Foi subindo Um grau Um grau Curitiba é frio Curitiba é frio Um grau De manhã De manhã Aqui na minha cidade Quando faz 18 graus A gente já está debaixo Descobertor Ninguém quer sair fora Um grau É o pior Eu acho É muito perigoso Um grau Fica muito úmido A casa A roupa E é bem perigoso Na rua Verdade Verdade Eu vou fazer um grau E ainda está caindo de novo chuva É brabo Um grau Um grau Um grau Todo tipo de dança Que está no meu corpo Vai se manifestar Parcero Minha garganta vai prender Minha garganta vai prender Minha garganta está cheia de ferida Pro Natal Reveillon Eu cheguei aqui no Brasil No pleno Natal Eu cheguei O 23 de dezembro Sabe? É verdade É verdade É bem maravilhoso É bem maravilhoso Para tudo saber É o Natal Festa Junina Outono Tudo eles fazem uma decoração Bem legal É lindo Porque é muito grande a cidade E eles todos os parques Os shopping Eles colocam sempre Eu amei Cara, Curitiba faz muito frio E me diz aqui embaixo Me diz aqui embaixo Quanto é que faz na tua cidade Aqui na minha cidade Quando está fazendo 8 graus Não Na verdade Desculpa, 8 graus não 18 graus Nunca fez 8 graus aqui Não vai dar Vamos morrer tudo Entendeu? Quando a minha cidade está fazendo 8 graus A situação é braba Quando está fazendo 18 graus A situação é braba O sol fica cinzento Tudo completamente muda Até o humor das pessoas mudam Como é que vocês vão conseguir viver 1 grau? Mas deixa, deixa, deixa Cara, que ignorância da minha parte Escreva-me no canal Ative a indicação na descrição De partilhar o vídeo com vocês interessados Nos vemos na próxima Tchau Tchau